11 anos após o assassinato da juíza Patrícia Scioli, aconteceu a pré-estreia do documentário Patrícia Scioli, a juíza do povo. Com direção do nosso editor-chefe Humberto Nascimento, o filme mostra a vida da juíza que foi brutalmente assassinada por policiais do batalhão de São Gonçalo. Na tela acompanhe agora. Um crime que chocou o país está na tela dos cinemas. O documentário Patrícia Scioli, a juíza do povo, resgata personagens, memórias e histórias inéditas sobre a magistrada titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Assassinada em 2011 na porta de casa em Piratininga, Niterói, por PMs do batalhão de São Gonçalo. Humberto Nascimento, jornalista e primo da magistrada, foi o responsável pela direção e roteiro do longa, que além de mostrar detalhes da vida pessoal de Patrícia, também conta bastidores da investigação. Nesse momento que a gente está vivendo, a Patrícia, de certa maneira, ela vem do passado para dar um recado para o futuro, né? Que país que a gente pretende deixar para as próximas gerações, né? Apesar de ser um documentário, o filme traz encenações. A juíza é interpretada pela atriz Maíra Porto. Já Lucas Toledo e Pablo Marcel deram vida aos responsáveis pelo crime. A obra conta com depoimentos de famílias que tiveram suas vidas transformadas pela atuação da juíza. Com orgulho, a filha de Patrícia Scioli falou sobre a coragem da mãe em defender os mais humildes. Eu conhecia muito a Patrícia Scioli, mãe. Com esse documentário, eu consegui ver o que ela fez na vida das outras pessoas. A importância... eu já sabia, mas ver isso numa tela imortalizada com documentos de pessoas que eu nem conheço, que minha mãe marcou a vida delas de uma forma tão ativa, tão corajosa. Patrícia Scioli combatia grupos de extermínio formados por PMs do 7º Batalhão, que forjavam autos de resistência para legitimar execuções. 11 policiais militares foram condenados. A gente teve Marielle depois, a gente teve outros juízes que estão ameaçados hoje no Rio de Janeiro, mas a gente precisa acreditar que o mundo melhor está por vir e continuar lutando. Não deixar que esse legado da Patrícia caia no esquecimento. O tenente coronel Cláudio de Oliveira, comandante do batalhão na época, foi condenado a 36 anos de prisão em 2013. O tenente Daniel Benítez recebeu a mesma sentença em 2014. Os dois estão presos, mas continuam fazendo parte dos quadros da PM e recebendo seus salários todos os meses. A Patrícia gostava de ter o contato com o povo, porque ela se sentia no dever mesmo, no dever de retornar para a sociedade aquilo que ela conseguiu alcançar. Ela passou no concurso, foi defensora, depois foi juíza, e ela de certa maneira queria devolver para a sociedade isso. Eu sou vítima da violência e eu sei quão importante foi para mim ver esses caras presos, ver esses caras julgados, saber que alguma justiça estava sendo feita, e saber que minha mãe fez isso de uma forma tão ativa, para tanta gente. Maria Eduarda, você sim foi vítima da violência, a sua mãe foi vítima da violência. E a sua mãe também defendeu muitas famílias que foram vítimas da violência. E por isso fizeram isso com ela. A gente tem hoje os oficiais que foram condenados pela justiça recebendo, o coronel Cláudio recebendo mais de 40 mil reais por mês. Ele que foi condenado por ter sido o mandante desse assassinato. Nesse dia que a juíza foi morta, eu fui um dos primeiros repórteres a chegar naquele local. E a cena que eu vi foi horrível. As filhas pequenas, desespero, a família. Foi nesse dia que eu conheci o Humberto Nascimento, porque a gente já se falava por rede social, mas eu conheci o nosso editor-chefe aqui, que eu fui o repórter escolhido pelos colegas da imprensa para conversar com ele, para que ele pudesse falar quem era a Patrícia e por que ela poderia ter sido vítima daquilo. E olha que tentaram sujar o nome dessa juíza de todas as formas possíveis. Eu sei que você não esteve ontem lá, na pré-estreia eu estive lá, carregosa. Agora, a gente não pode esquecer essa história de uma juíza que marcou um período e que é uma referência principalmente para o município de São Gonçalo, onde acontecem milhares de mortes. Não, é um crime chocante, é um crime cruel e é um crime extremamente perigoso para a nossa sociedade. Quando a gente fala que matou um juiz, matou um juiz é uma coisa muito séria, porque se pode mais, vai poder menos. Se o juiz não pode exercer a sua função sem medo e sem ressalvas, a nossa sociedade fica em risco. Então, esse crime é um crime seríssimo, ainda mais que foram os executores, ou seja, que eram agentes públicos também e agentes públicos que exerciam autoridade. Então, esse caso, em todos os aspectos, mostra como sendo uma coisa extremamente chocante. E depois também você vê que, por mais que estejam condenados ainda recebendo salário, isso dói. Se dói para a gente aqui, imagina para a família. Com certeza. Deveria doer no bolso deles, mas não dói porque continuam recebendo dinheiro. E olha que as matérias foram feitas na época mostrando como eles foram ardilosos, tomando conta da vida da juíza, tentaram matá-la por outras duas vezes e ela mudou o percurso. Mas vocês vão poder ver daqui a pouquinho nas telinhas e, se Deus quiser, nas telonas também.